Oi gente, Fábio está com a nossa letra, eu sou o nosso Fábio nosso sou Olá pai, boa tarde Já com a conheça? Já, pela internet, onde ele te apresenta? Como é que faz isso? É, só subir ali Ah, mas olha só cinco meses, cinco horas rápido É, mas é só almoçar o telefone lá É, isso, isso Vem, Luiz, tem que pegar um aqui Espera aí pai, vamos dar um pra ela aqui E olha Aqui Pronto, tem que tu ganha, quem pai ganha é o papai, viu? Quanto que é isso aí? R$9,99, ela vai pra brincar lá Você quer um? Ou você vai querer comer? Você que sabe Ou vai comer o doce? R$9,99? R$10,00? Deixa eu comprar o doce, depois nós saímos assim que a gente pede Então, deixa aqui Obrigado, vai lá Aqui dentro mesmo, né? É Aqui dentro mesmo, né? É O que a gente quer comer os churros ou não? Não ia aguentar comer? Não tava pra baguecer comer no caso não Não ia aguentar comer? Está com a barriga checa A CIDADE NO BRASIL Ele pode pular Se alguém estiver procurando Bate foto do Benjamim Que susto Eu não sei pausar o vídeo Não sei pausar o vídeo